Já começou as preparações, né? Próximo cartilho, do próximo bimestre, você não passar e ficar sem a maquiagem, viu? Eu vou deixar a maquiagem nesse bimestre. Então você disse também não. Pra que esse exagero? Pra que esse exagero? Não. Exagero é você ir pra escola todo dia e ficar em sete, em oito, e ficar pra fazer recuperação. Isso é um exagero. É difícil. O importante é que a gente tá correndo atrás. De quem? De recuperar. Só se for de mágica, de prova, então não, viu, amor? Não, sim, amor. Então, tanto. A outra tá aqui nas produções também. Eu já disse, Camila sem pranchar o cabelo. Camila vai danificar o cabelo. Agora, esse nem protetor passa. Passa esse? Cadê? Onde é que ele tá? Não tá ali. Não. Não, 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 não. Tá ali. Passou não. Raviu, né, gente? Eu passo os depois do boi, que, ó, eu passo... Mentira. Aí eu passo a máscara. Mentira. Oxe. Vai, puxar o cabelo, vá. Aí eu tomo banho, eu lavo o cabelo, shampoo. Aí eu vou passar a máscara. Por que a Camila não bota a mega? Por que a Camila não pinta mais o cabelo? Porque, ó, a situação, ó. Não pinta. Ela diz que tá o quê? A bagaceira. Mentira. Aí eu vou passar a máscara. Vai, Camila, vai. E vai almoçar, vai pra escola. Deixa eu terminar de falar. Aí eu passo a máscara. Aí eu passo o condicionador. Mentira, gente. Aí eu vou passar o banho. Eu vou passar o protetor. Pra pranchar e quem? Me torra. É mentira. Tem que achar o cheiro. Ei, marco. Acorda não, boba. Fica dormindo. Fica dormindo. Uma vez que mamãe acorda e vai pra escola. Fica dormindo. Dorme mais. Fica. Mas isso aqui não dormiu, não. Aliás, deu só umas pegadazinhas de hoje. Agilizou as coisas. Mas não ficou cochilando igual a vocês, não. Já me ajudou aqui só hoje. Tá me surpreendendo, viu? E vocês, linha sono, né? Porque essa gripe de vocês, não sei quanto tempo é. Entendi. Valeu, Alain. Foi pro mercado, partiu as coisas, ajudou. Ei, mulher. O quê? Vai dançar. É, porque você vai dar um elogio. Nunca leva, né? É só pegar meu histórico de stories. Tu nunca leva, né? Também tem faladeira. Rapaz, só nasce prova? Vá. E aí, vó? Fez aí o suquinho? Tudo certo. Mais. Mais, amiga. Vai fazer a salada ficar bem gostosa. Vai fazer uma salada ficar bem gostosa. Por quê? É uma salada. Vai dar um meio limpo. Sim, vovô, não. Você chegou agora. Tá, vovô. Tá voltando já. Dando minha avó. Chambou. Chambou. É uma salacinha da tocha. Tá, ela é folgada, é folgada, hein? Eu vou botar com uma colher aqui dentro. Fazendo só a senhora. Tá concentrada. Ela tava tentando pra cochilar. Olha ali, ó. Ó. Nem fiz, cabrinha. Ela tava cochilando. Deixa eu ver se é pra passar a prancha. Enchendo de gel o cabelo, né? Eu bebi gel, né? Não tem cabelo. Vou fazer o quê? Tem, não. Eu botei de enchendo de cabelo. Não tem cabelo, não. Mirê, só tem cabelo aqui, ó. Ó. Nas queratinas. Aqui não tem cabelo, não. Aqui, ó. Espartilha, estourada. Fazer o quê? Aí fazer um implante, né? Aquele de agulha. Mas pra fazer o implante, tem que tirar o mega. Desmilito. Ah, então. Não abre mão das coisas. Não, precisa não. Já disse. Quer fazer o que for pra fazer aí? Dá pra fazer, mas tem que tirar o mega. Desmilito. Ninguém quer ir mais, não, meu amor. Nossa, eu pensei macho, filha. Pô, tô, mulher. Chiqueira. Quem? Não foi miserável, não. Não, isso eu vim, mulher. Pelo espelho aqui, ó. Pelo espelho. Tu foi me dizer alguma coisa? Eu não. Foi não. Pelo espelho aqui, na minha frente. Pelo amor, aqui, ela decora. Eu vim. Porque ela não pode usar as coisas, velho. É porque eu escolhi a bela. Ela não quer que eu escolhi a bela sozinha, não. Ela tá com a prancha no carro. Esse mega que duro, viu? Vai ter outro nem tão cedo, viu? Ah, eu vou logo avisando. É, pra ficar logo ligada. Só vai ter mega quando passar por média, lá no final do ano. Quatro de mestre. Aí troca de mega. Gostou? Quatro de mestre. Não, o ano todo. Oxe. Não. A pessoa pode sair dois mil e mestre, tá bom? Não. A pessoa vai trocar o cabelo. A pessoa vai chegar de Natal, fica bem assim. Não. Bota antes do Natal. Legal, né? E São João? Ela tem que trocar de cabelo no São João? É. Tô botou agora. Não tá vendo que eu tô fazendo o programa, é tão bonita. Finalizando aqui a comida. Em nome do Senhor Jesus, porque eu não sei porque eu fui inventar um negocinho. Quando a pessoa vai inventar as coisas diferentes, aí dá mais trabalho. Aqui tem batatinha, cenoura, milha, ervilha, maçã. A madrinha tá terminando de partir aqui, mas maçã. Aí eu vou colocar maionese, creme de leite aqui. Aí tem carne, tem feijão. Aí eu vou terminar a salada aqui de alface. Tem frango e tem o arroz. Aí aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E um desse todinho aqui de maionese. Um ou dois. Deixa eu colocar dois. Daqui a pouco eu espremo mais, é porque eu tô gravando pra vocês. Pronto, minha gente, esse aqui ficou uma delícia. Tão delícia, meu Deus. Bota aí, irmão. Tá bom de maçã, o Pedro? Tá, tá bom. Agora é só mexer. Acabou, você tá pronto a maionese. A gente coloca mais coisa, porque aqui também não tem. Eu coloquei o que tinha. Mas eu segura já, faz o seu. Embaixinho que eles vão, sabe? A gente faz o seu, tem jeito, eu não vou. Vai, 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 bem baixinho. Hum, tem um pouco de falta de geladinha. Baixinho, eles vão vir tudo de novo. Eu não vou conseguir comer, não. Eu não vou conseguir comer, não. Ficou bem. Ficou? Bom, bom, bom. Vamos, né, filha? Bom, já comeu. Deixa eu comer primeiro, pelo amor de Deus. Calma, só pra mamãe mastigar. Meu Deus, pra ela não flagra. Calma, primeiro quem fez. Depois vocês, tá? Deixa eu estar golejando, mamãe já bota o gel de vocês, viu? Tá bom. Bom, perfeito. Obrigado, mamãe vai botar, viu? Seguir, deve dar, né? Não, que tá no gosto. Bom, apetite ver vocês também. Deixa eu comer na mesa, gente. Não dá, não. Gente, eu botar isso aqui pro canto deles. Daqui a pouco eu boto deles. Como já sabe, a mamãe não coloca mais comida de ninguém, né? Então, organizem as coisas de vocês aí, na ordem de quem passou por bimestre. Pega o pratinho. É, tá bom. É, o resto tá dormindo. E venham pra cá e botar a comidinha de vocês aqui, ó. Ai, estufei, gente. Carninha frita, verdurazinha da maionese, um feijãozinho, arrozinho, um franguinho, uma verdurazinha assim, ó. Eu estufei. Minimais. A maioria tá dormindo e eu não vou acordar ninguém. Aí vocês vão fazer a fila bem baixinha, viu? A fila tá de Dailana, hein? Tá ali, joga, 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 joga. Tirando a bolsa, foi? Tirando, ia pegar, joga, joga, joga. Ah, vou esperar, não, não. Imagina. Um, dois, três e... Olha o bonde, que aqui só tem os que tá com frango. Se aguardou, se aguardou, se aguardou. Vou botar a comida de vocês pra não instruir, viu? Vou pegar a carninha que for comer, a preferida de vocês, ou o frango ou a carne. Vamos com a carne. Vamos pro mundo. E aí quem dorme fica assim, ó. Depois não adianta reclamar, não, viu? Eu não digo nada. Eu não digo nada mais. Cada um com o seu bom tratado de comida, com o seu arroz, com o seu feijão, com o seu salado. Porque isso aqui na minha testa é uma fartura. Eu digo um farsa, aí diz o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Isso, verdade. Obrigada por lembrar. Não, ela ia entrar no precipício. Aí eu peguei e fiz. Nem ama ela. Nem ama ela. Eu só ia entender que eu tava esquecida. Tô tão cansada, tão exausto. Isso que dá, né? Ainda ia tirar a maquiagem. Acho que eu disse que ia tirar. Ainda tem uma bonita que usou ainda. Que ela contou na minha cabeça que eu tô vendo a minha sem maquiagem. Já tô me lembrando do que eu falei. Não, eu não falei isso. Mas já tá, eu não vou tirar, né? Mas amanhã, viu? Vamos seguir direitinho. Não, mulher, não. Eu tô. Tá arrasado. Eu sou cheia de espinha, não. Pra passar por média, já não tem que saber de espinha, né? Mulher, como se eu fosse maquiagem, você adianta, não posso ficar inteligente? Adianta, porque você vai querer usar maquiagem na escola, tem que passar por média. Não. Claro que adianta. Já achamos que os dias passados... A senhora é muito pra frente. A senhora só não participa dessa semana de prova, né? Desbloquear as coisas. Continue, minha filha. Não dá a seguir o exemplo dela, não, viu? Olha, eu mereço que eu mesmo valho, né? Uma fanta. Só ouço. É isso que eu... Milha, eu tô dovidando, você sabe que eles são privilégios para a realeza. Posso não? Ah, tá bom. Não, você não. Fala, vou, parceiro. É isso igual, hein? É provado de guai. Quase em nada. Tem direito de beber. Só porque ele passou maquiagem que não... Você tá na merda pior, mas eu vou liberar o refrigerante. Vamos beber. Vai. Tá, porque você tá passando por cima da hora, cara. Eu tô com duas pra recuperar. Eu tô na merda pior. Vamos ver se é só com duas mesmo. Porque duas, eu vi sete, hein? O resto é erro de digitação que você vai tomar hoje. Vai reclamar. Não, tá bonita. Erro de digitação. Erro de digitação, ô homem. Eu tô no passado, tu sabe, né? Não, não tem erro de digitação, não. Não vi isso, não. Erro de digitação. Tá feliz, né? Eu tenho erro de digitação? Eu? No teu boletim. Tenho. Tenho erro de digitação, porque tem umas notas que... Nossa, você botou errado. Era pra botar a segunda média, e ele esqueceu. Porque o cartão de botão, ele. Você sabe, eu só um pequenininho, mas eu não tenho a do pequenininha. Aí ele esqueceu do meu esforço, né? E do meu talento. Eu tenho cheiros. Bala, não. Tira, não. Tá bom? Mas é melhor, hoje eu vou botar. Passar, né? Passar lá na média, mãe. Com certeza. E é tão sujo que até o livro que era pra eu fazer minha prova roubaram. Eu dei na minha bolsa. Deixei na bolsa dela, pegaram o livro, pegaram a Kenner. A Kenner dela tá irada. Tá babado, tem que trancar tudo. Trancar tudo. Não, a gente vai mudar. Vamos mudar, tá bem pertinho. Vamos comer. Eu tirei ontem. Mas vou dizer, não trago o livro, tá assim. Tirei ontem. Já que vocês estão comendo agora, na hora do sol tá a graça, né? A escola não vai esperar vocês dormirem não, viu, gente? A escola não quer saber não. Tá ouvindo, Miguel? PX? Kathleen? É, tá lá dentro. Mas funcionado. Já vão pegar o carro pra ir pra escola, viu, já? Avisei já, viu? Vá, firme a parte. Falando aqui comendo. Tão terminando de comer e vai pra escola. Fiquei brincando com a vida. Ô, Miguel! Vai ficar sem ir pra escola? Todo mundo terminando de almoçar de farda? Não acredito. Tô chocado que tu vai ficar sem ir pra escola. Calma, peixe, calma. Vai pra cozinha. Vai ficar sem ir pra escola? Chocado. Vocês que já terminaram, já podem ir pro carro, viu? Terminei, tá bom. Os que terminaram já podem ir. Já vão indo fazer a prova de vocês, as coisas de vocês. E eles aí chegam um pouquinho atrasados, né? É, deixa eu te falar. Quem vai chegar atrasado tem direito a levar o celular? Lembra que passou o domingo? Aí não, né? Boa ideia, bem lembrado. Então eu posso levar o celular, não? É. Eita, fechou só e eu vou levar o celular pra escola. Fechei, né? Eita, fechou só e eu vou levar o celular. Tem. Por quê? Primeiro bônus já vai. Ninguém pode esperar, não. Ninguém pode atrasar a escola, não, meu amor. Agora vai ser assim. Se a lana não chegar a tempo, a lana não vai ficar. Aí você chega a tempo. Chega na hora certa. Fica bem, só. Bora, meu filho. Bora, 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 bora. Bora, bora agilizar a vida. Vou pegar aquele bandido. Boletim, né? Faltando só uma recuperação, meu filho, traz aí. Aham. Vai, vai, juízo. Vão, 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 vão. Vai levar o celular porque não atrasou, viu? Mas pelo um pouquinho não ia levar, viu? Segura o segundo bonde. A D1 vai levar. Aí vai ficar mais três. Cheiro, juízo e boa prova, viu? Fechou essa portinha quando vocês saírem aí. Ah, minha filha. Amanhã sem maquiagem, viu? Cada um, ó. Aí já faltando agora essa bonita. Tá faltando agora, ó. Só PX e T, né? Uma remessa. Esse aqui como batalhado vai sem celular, por mais que passou de média, né? Eu tenho nem mais pra você. Nem começou o segundo de maçã. Gente, meu pé, mulherzinha, deixa meu pé. Nem começou o segundo de maçã. Começou, meu amor. Começou não. A escola não funciona assim. Você tá achando que funciona? Não. Todo dia tem conteúdo novo. Todo dia. Aí quer dizer que a aula para. A aula para. Aí quer dizer que só vai começar agora daqui a duas semanas. Poxa, a gente não pode assistir a aula, não. Não tem aula interessante pra tu aprender. Não, eu não sei assistir a aula, só que eu fico mais atrasado. Não, falou... Não, mas tá bom, vai. Tá falando mesmo. Fiscar o olho e eu estou na traseira. Na traseira que chamam? Ou na garupa? No banco do passageiro. Porta atrás. Porta atrás. Que a gente está no banco de passageiro. E hoje o meu Uber é o marido dela. Chegou a hora de saber se é um, se é dois, se é menina ou se é menina. Se dá tempo de ver, se não dá tempo de ver. Quanto tempo. Eu tô me cagando. Moça, se não dá pra ver. Mas só não de sangue. Tem a sangue, dá pra ver, né? Dá aula de sangue. A partir de oito semanas, já dá pra saber. Só que aí tem um período só da entrega. Acho que é uma semana. Ah, pronto. É uma semana judiando na minha cabeça. Vamos saber quanto tempo tá agora, gente. Pode ser que dê pra ver, pode ser que não dê pra ver. Vocês não vão ver hoje, se der pra ver. Só não tinha revelação. Que a gente achava que ia ser no final do mês. Mas pelo que o senhor souber hoje, amanhã tem um chão de revelação. Moça, ela descobriu, sabe como é essa gestação? Ela ia mudar a silicone e fazer uma lipo. Olha a lipo dela e o silicone. O silicone vai ser cheio de leite e a lipo vai ser mais pra frente, né? A cor mais esticada. Meu Deus, já vai começar. Meu Deus. Ah, dá pra ver ali? Meu Deus, você vê o negocinho. Fecha o olho, Donato. Não dá pra ver o sexo. Não, o sexo não dá pra ver ainda não. Não dá formado ainda não. Olha o bichinho. Olha, tu vai estar por dois meses só. Você não fazia uso assim de meio método ou de concepcional? Não. Olha, aqui o coração. Olha a cara dela. Chama, chama. Boa. Meu Deus. Tá tudo certinho, né? Tudo certinho. Pra chegar aí, pra arrepender o que tem aí. Hora de ouvir o coração. Aqui atrás, ó. Olha também, ó. Mostra ele aí. Ó, isso aí que tá mexendo. Não é dois não, então é só um mesmo. É, agora é muito novinho. Você vê que aqui na região genital não tem nada ainda desenvolvido. O sexo, o órgão genital, ele se define só por volta da décima quarta semana. Até lá. Agora, pelo tamanho... Bota o coração pro pai ouvido, então. Vai chorar, né? Ó, foi isso. Vou peraí. Vai chorar, é? Viemos pra cá, vai ficar mais curioso, né? É. Tá, como vai fazer amanhã? Dez? Semanas. Amanhã dez semanas. Que dá dois meses e... Dois meses e uma semana. Dois meses, gente. Amanhã vamos pro exame de sangue. É, hoje. Porque ninguém vai aguentar esperar. Não aguentar, não? Não. Tá fazendo isso aí. Vamos. Eu também tô curioso pra saber. Mas isso aí, tu vai falar curioso ali. Não, mas vai ser rápido o negócio aí que ele vai passar, tem um circus. Quando ele descobri, ele vai querer fazer logo. Então, a gente tava falando isso hoje, porque a gente tava... A gente tava combinando... Olha a avó, cadê? Tô passando mal, socorro. A avó tá lá fora, mandou mensagem. A gente tava querendo fazer a revelação no aniversário de um ano de Brian. Que é o outro bebê dela. Ninguém nunca tinha feito isso. Chegamos em casa. Eu tô ainda arrasado, que não deu pra saber o que era. Missão dada pra vocês, comprar as coisas pra fazer junto com a Buxuda. Que ela quer um docinho, ela quer uma comida... Todo dia eu virei cozinheira dela. Olha aí, ó. Deitada, tranquila. Foi na vida do povo. Nem rir pra nada, nem... Let it go. Aí pedi um estrogonofe, pedi uma surpresinha de uva. Eu quero ser a... Esse aí é o meu papel de hoje. Pô, de doido. Só assim pra me... Ela prefere ter um menino do que estudar. É. É mais fácil. É. A vó becha cunha, né? É. Pra que esperar a comida, né? Como é que vai fazer? Se eu posso comer a que tá pronta e depois eu comer a outra, né? Pra que esperar só o almoço? Só se eu posso comer as duas. Eu não posso. Na boquinha. Ó, ó, ó. Ó, esse mais... Ó, esse... Ó, de doido. Que era tu, né mulher Hoje mulher que tá fazendo a boquinha Tô passando, as corra muda mesmo, viu Eu tô grávida de novo É, nem tudo muda, né Repete a mesma cena Me deitei aqui esperando as corra chegar Que eu tô na casa da Francesca Que eu queria cozinhar, não tem aqui É tudo aí, ó Só existe uma diferença, é uma menina Tô esperando a comida chegar, vamos fazer É uma menina, é uma menina Cada um, ó Com seu bão de chargonofe, com seu arroz Com seu purê Não, aquilo ali é pra quem passou por média Não, filho, por favor Eu coloquei nessa janta É que eu passei aqui pra me mostrar pra vocês verem Eu passei de propósito Com a travessa aqui pra eles verem, ó Aí coloquei ela bem aqui pra ela ficar bem geladinha ali, ó Que bebê Tão bonita, tão linda Cada um com suas comidas aí num prato Pra jantar aí depois de mim que amanhã tem aula Porque esse aqui na minha terra é uma vartoura Eu digo, faça diz o quê? Tura! Tura, Renata, tura, Renata Tura, Renata, tura, Renata Tura, Renata, tura, Renata disse que não passaram. Nada, meu amor. Vai querer o quê? Fanta ou coca? Você que não tem a macho, eu tenho fanta. Amor, essa daqui tem coca ali também, ó. Mas deu pra todo mundo. Não deu raquete não, filha? Não, eu preciso pra te dar nada. Tá de bico, ó. Se você responder a mãe, já sabe. Cai no chão, já sabe como é, né? Minha boca de agulha, né? Minha boca de agulha não, amor. Não dá. Vai responder a mãe o que dá. Vai pro chão. Engraçada. Gostou? Outra fanta, gente. Olha que fanta. Olha o que não falta refrigerante pra você, meus amores. A gente tem comida... Eu ia dizer que tem com força, mas não tem mais não. Ah, foi embora o purê. Daqui a pouco o chão de novo se vai. Tá gostoso, Té? O que? Cônico. Vou colocar o arroz numa vazia. O purê já foi-se embora. O meninão aqui é a mais de mil, ó. Arrumando as coisas. Isso aí. E se tiver esforço, mamãe reconhece. Aí vou colocar esse arroz aqui, porque daqui a pouco acorda o monco com fome. Aí o que salva é o que sobra da janta. E aí E aí